É com toda certeza, acho que o nosso povo católico, o povo brasileiro, ele homenageia, ele venera, ele ama a querida Mãe Maria. E ainda mais aqui no Brasil, é uma benção de Deus nós termos como padroeira a Mãe Morena, a raça negra. Isso é fantástico. E essa Romaria vem demonstrar esse ano muito maior do que as anteriores. Deus realmente é o povo. Agora nós vamos celebrar a missa e é coroamento de toda essa nossa Romaria, nossa caminhada.